ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende suspeito de assassinar garota de programa encontrada morta em um terreno na zona norte da capital. Já na zona leste, homem é preso suspeito de matar a esposa facadas por ciúmes. Lancha com 15 pessoas, afunda no Rio Solimões, depois de baterem uma voadeira na região metropolitana de Manaus. 690 quilos de drogas são apreendidos em embarcação próximo ao município de Maraã, no interior do estado. E ainda a seleção brasileira feminina de futebol enfrenta calor amazônico e faz treino para jogo de domingo na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. A polícia prendeu hoje um homem suspeito de assassinar uma garota de programa na zona norte da capital. O crime foi no fim do mês passado. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o suspeito com a mulher antes do crime. O crime foi no dia 23 de março deste ano, na área do Cidade de Deus. A polícia chegou até o assassino depois de ter acesso a este vídeo, onde aparece o suspeito caminhando com a vítima, identificada como Ellen Cristina Almeida. O homem que aparece nas imagens é o eletricista Salmo Lopes de Oliveira. A polícia civil conseguiu chegar até ele depois de analisar as imagens e perceber que foi o eletricista que carregou a mulher e, detalhe, deixou o corpo na frente da residência dele. O corpo de Ellen foi encontrado por moradores da área na manhã seguinte ao crime. Claramente conseguimos concluir que Salmo era o autor, tendo em vista que o mesmo estava com a vítima, foi a sua residência junto com a vítima e logo após, no período da madrugada, quando ele saiu supostamente para trabalhar, a vítima apareceu morta em frente à sua residência. O que nos dá ali uma grande certeza de que haveria alguma participação do autor na questão desse delito. Segundo a polícia, Ellen era garota de programa. Em depoimento, Salmo confessou que cometeu o crime depois de perceber o sumiço de 400 reais da carteira dele após ter mantido relações sexuais com a vítima. Foi então que ele estrangulou Ellen com um golpe conhecido como mata-leão. Uma discussão entre ele e a vítima acerca de um programa ao qual ele havia contratado. Em razão dessa discussão, houve uma discussão um pouco mais acalorada, onde eles foram as vias de fato. Em razão dessas vias de fato, Salmo empreendeu uma gravata que ocasionou o estrangulamento da vítima. Salmo foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e já seguiu para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Em Parintins, um policial militar é acusado de atirar em um homem durante uma festa numa casa de show. O fato aconteceu numa casa de pagode na orla da cidade de Parintins. A vítima foi René dos Santos Brandão, 27 anos, que segue internado no Hospital Regional Jofre Coen. Mas, segundo os médicos, não corre risco de morte. René foi alvejado com um tiro de pistola calibre PT-40, de uso exclusivo da polícia militar. A bala entrou na barriga de René e saiu no queixo. O soldado Ribson Maciel, autor do disparo, não quis gravar a entrevista. Ele disse, por telefone, que estava discutido com a ex-mulher quando foi atingido com um murro desferido pela vítima. O PM contou que com um soco caiu e efetuou o disparo contra o agressor. O comando da Polícia Militar em Parintins abriu um procedimento para apurar o caso. Hoje nós já recebemos o telefonema do advogado, dizendo que a qualquer momento pode apresentá-lo na delegacia de polícia. Da nossa parte, nós vamos abrir um inquérito policial militar, porque mesmo eles estando de folga, muito provavelmente a arma utilizada que efetou o disparo seja uma arma nossa, da corporação. Então, por conta disso, caracteriza crime militar. Há poucos minutos, o PM Ribson Maciel, acompanhado de um advogado e de seu pai, o sargento PM Robson Maciel, se apresentou no comando da PM, na zona oeste da cidade. Uma lancha com 15 pessoas afundou depois de bater em uma voadeira no rio Solimões. O acidente foi em frente ao município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Os pescadores e moradores ajudaram os passageiros, que foram todos para a água. A Marinha do Brasil informou que vai investigar as causas do acidente e responsabilizar os envolvidos. Apesar do susto, ninguém morreu. E hoje foi dado mais um alerta de cheio ao vivo. A repórter Mariana Rocha explica pra gente essa situação, né, na subida das águas. Muito boa noite, Mariana. Olá, Marcela. Muito boa noite. Hoje o Rio Negro atingiu a cota de 27 metros e 51 centímetros. Já ultrapassou a cota máxima do ano passado, que foi de 27 metros e 19 centímetros. Olha, faltam apenas 2 metros e 45 centímetros para que o negro atinja a cota da cheia histórica de 2012, que foi de 29 metros e 97 centímetros. E não é só o negro que preocupa não, viu, Marcela? O Rio Amazonas também está enchendo com uma velocidade impressionante. Dados do CPRM e também da Defesa Civil alertam aí que possamos ter mais uma cheia histórica esse ano. Lá na Calha do Juruá, a situação é a mais preocupante de todo o estado do Amazonas. Alguns municípios, em alguns municípios dessa Calha de Rio, já foi decretada a situação de emergência lá em Guajará, Ipichuna, Eiruminepé e Itamaraty. O governo do estado enviou ajuda humanitária, medicamentos, alimentos, cloro, para que as pessoas tenham água potável. As prefeituras estão pedindo ajuda, não só do governo do estado, mas até do governo federal, para que possa aí fazer com que essas pessoas, esses ribeirinhos, especialmente da Calha do Juruá, tenham aí uma vida digna, possam aí sobreviver a mais essa enchente que esse ano promete, viu, Marcela? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. A seguir você vai ver Homem é preso suspeito de matar a esposa por ciúmes na Zona Leste aqui de Manaus. É já, já.